O município da Trofa deixa a 5 de novembro de ser o único do país a não ter passos do concelho. O novo edifício custou 10,4 milhões de euros e é carregado de simbolismo pela Associação à Indústria e à Ferrovia. Mas para os residentes, o importante é que os serviços camarários estão finalmente reunidos num só local. Tivemos muita dificuldade, porque estavam. Ia-nos ao polo um e mandava-nos para o outro lado, e andava-nos ali a jogar para um lado e para o outro. E quer ser, e agora, quando for a Câmara, está tudo junto. Os serviços estavam muito distribuídos aqui por várias zonas. Por exemplo, tínhamos zonas onde tínhamos tratado, por exemplo, de uma licença num sítio e temos de pedir outra coisa num outro sítio. Ou seja, estavam muito compartimentados os serviços. Agora vai ficar tudo concentrado na Câmara. A coisa melhor e mais bem pensada que foi isto. Foi a Câmara. E está bem situada. Está situada para os de longe e para os de perto. Está melhor do que, por exemplo, um pavilhão lá atrás, outro pavilhão pronto, não tinha jeito nenhum, tudo espalhado. Eu acho que está certo da maneira como ele está a fazer. As novas instalações da Câmara são também um passo importante para a identidade do Conselho. Seremos o último Conselho a ter um edifício próprio do seu nome, no fundo do Centro Cívico. É uma obra emblemática de afirmação do nosso território, da nossa autonomia administrativa e já desejada há mais de 24 anos. Com uma estimativa inicial de 8,9 milhões de euros e um prazo de execução de 22 meses, os novos passos do Conselho viram a sua obra adiada pela descoberta de minas e água subterrânea. Um problema que acabou por se revelar uma vantagem. Descobrimos umas minas onde não foram detetados nos estudos geotécnicos. E isto dificultou o arranque, no fundo, do edifício. Isto teve uma coisa muito má porque teve que haver trabalhos, no fundo, a mais ou trabalhos compensatórios porque não estava previsto no projeto de execução. Tem uma coisa boa. Tem uma coisa boa porque garantimos água e, portanto, vamos tratá-la e este vai passar a ser um edifício autossustentável do ponto de vista energético e do ponto de vista também do consumo de água. Todos os serviços autárquicos que atualmente funcionam em instalações arrendadas na trofa vão passar a funcionar na nova Câmara, o que deverá permitir uma poupança anual na ordem dos 300 mil euros.